O Brasil vence Catar por 3 a 0, mas termina com o Neymar machucado. O Neymar é o maior jogador brasileiro dos últimos anos. E ele tá fora da Copa América. O Neymar não pode estar acima da seleção. Só tem o Neymar, né? A gente tem que rapidamente definir o substituto pro Neymar. A gente imaginar que a seleção possa ter sucesso sem a figura do Neymar, eu acho uma maluquice, cara. Assim, é uma dor pela perda de um atleta que tem um potencial. E aí, você fica, e é hora, né? Vamos com calma, tentar de novo levar essa situação da melhor forma possível. E já pensar no substituto. É uma loucura. Já pensa no... Eu quero que possa vir, né? No lugar do Neymar. Já é divulgar o mais rápido possível, porque já tá tudo incerto. É só esperar o tempo necessário. Mas já tá muito bem caminhado. Quem você chamaria se fosse o Tite pro lugar de Neymar? Vinícius Júnior, Renato Augusto. E esse nome poderia ser o Fabinho. Douglas Costa. Eu acho que ele vai chamar o William. Estamos te ligando, tá? Só tô esperando o prof chegar aqui na sala. No momento que eu recebi a ligação, eu tava na piscina. Eu atendi o Edu. Edu perguntando como é que eu tava, por onde eu tava. Tava de férias, né? Com a família. Tava em Israel, em Jerusalém. No lugar que eu tenho muita fé e uma crença, né? Muito grande, eu e minha família. Então foi realmente uma viagem fantástica. Eu pude reafirmar meu batismo no Rio Jordão, onde Jesus foi batizado também. E quando eu recebi a ligação, eu... Na minha cabeça, eu já imaginava que pudesse ser, né? Claro que não pensei duas vezes. Quando eles falaram, eu aceitei de imediato. Tanto que comecei a arrumar tudo de pressa pra poder chegar ao Brasil o mais rápido possível. Vem, você tá? Meninas. Vem, você tá? Vem, você tá? Santa, rapaz, Senhor Jesus fez um milagre. Eu fiquei muito mais feliz do que ter programado as férias, né? Quero poder vir pra seleção brasileira. Convocado porque joga no Chelsea. William é mais um na média, não sai disso. Ele insiste com a panela. Um atleta que contribui muito pouco. Saibam que a vida de jogador de futebol é uma vida pra quem é forte. Pra quem é resiliente. Você vai ser julgado todos os dias. E você vai ter que ser forte todos os dias. E isso nem muitas pessoas querem pagar o preço disso. E aí E aí E aí E aí Obrigado.